Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui, né? Vocês sabem como... Tô aqui na minha conta principal, vocês sabem como é o meu time atualmente, né? E vocês sabem que eu uso Unocida, né? Só que eu não quero utilizar isso pra sempre, tá? Não, eu não quero. Eu tô precisando de um pouco mais de defesa, digamos assim, um pouco mais... Aguentar um pouco mais de porrada, né? Contra a Viridiana. É só ela que eu não consigo vencer. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de mais resistência. E um dos personagens que vai me dar isso é a Orihime de Natal. Então eu vou upar ela, né? Vou dar uma upadinha nela. Só que ela precisaria estar 4 estrelas e a Orihime vem 3 e pra conseguir 4 estrelas era caro na época. Só que eu consegui juntando os fragmentos universais e hoje... Eu tô com 77, então eu vou pegar aqui, ele fiz 77 e já vou conseguir o que eu quero, tá? Eu... Tem várias formas de eu conseguir o fragmento universal. Aqui é uma dessas, eu posso conseguir 5 fragmentos universais aqui, tranquilamente, fácil, fácil. Ou eu posso vir aqui na loja, ó. Loja da Arena e também conseguir aqui, ó. Viu? Aqui eu compro 3 desse, ó. E abro os 5, né? E abro aqui pra ver se vem. E veio 4 fragmentos universais o suficiente pra mim, ó. 81 fragmentos e agora a gente vai upar a bonitinha aqui pra 4 estrelas. Só não vai ser tão bom porque eu não tenho a arma dela despertada, mas... Não tem problema. Compro aqui o Vigor. Coloco aqui. Acho que esse aqui não vai dar. Ah, quase. Ah, tá bem mal upado. Falta isso aqui pra deixar ele só o filé. Mas a gente já vai testar ela assim mesmo, não tem problema nenhum, não. Vamos ver. Oh! Eu não precisava. Eu tinha 10 fragmentos dela já. Enfim. Não, precisava sim, tá ótimo. Pronto, acho que tem 80 aqui. Pronto, agora a gente conseguiu a proteção do boneco de neve. Essa proteção que é o babado. E agora a gente tem 11. Eu preciso de 4 fragmentos dele. Ótimo, não tem problema não. Achei que não ia dar pra gente upar daquela forma, mas vai sim. Loja. Loja da arena. E vamos comprar esses 10 aqui. E a gente precisa de 4 fragmentos, cara. Só 4 fragmentos a gente precisa. Então manda esses 4 aí pra nós. Selado. Seladinho. 4 fragmentos que a gente precisava. Então vem aqui assim, ó. Promover. Era pra dar pra fazer aqui, né? Ó, mas não dá. Mas não tem que vir promover, trocar fragmentos. Máximo, trocar. Pronto, aí depois pra vir aqui, ó. Nossa, quase que eu fico zerado. Agora a gente upa isso aqui. Agora a gente vai upar o level, né? Não, já tá level 95, então agora a gente vai upar as habilidades. Meu Deus. Olha meu ouro. Foi embora. Meu Deus, meu ouro foi embora. Eita. Tô zerado de ouro, irmão. Meu amigo, eu pensei de 750 pra upar aqui. Mas eu não vou upar, não. Meu amigo, faltou ouro. Caramba. Pega aqui. Pega aqui. Aí aqui. Dá os likes. Pronto. Dá o auto-like aqui em cima próprio. Acho que aqui em desafiar. Aqui tem também. Se eu já não fiz. Pronto. Dei mais uns trocadinhos de ouro. Meu Deus, não tem ouro pra isso. Aqui, ó. Não tem onde conseguir. Meu Deus. Será que aqui tem? Ouro. 200k de ouro por 8 moedinhas? Né? Né, 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 né. Obrigado. Obrigado, amigo. Vamos pegar aqui. Ó, aqui tem 120. Aqui tem 14. Aqui tem mais 120. Mais 12. Mais 120. Pronto. Vai faltar isso. Aqui. 20. 50. Ok. 675. Já é alguma coisa, né? Porque agora... Deixa esse boneco de neve assim. Mais ou menos. Nossa. O resto não tá upado. Que agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evoluir o meu espírito marcial, né? Espero que o dinheiro dê. Pronto. 328k. Nossa. Prontinho. Agora a gente vai... Né? Colocar joaçou aqui. Desmontar. Se eu não me engano... Acho que... Pra ela eu vou colocar... Algo pra aumentar... O que? O que que eu vou colocar pra aumentar ela? Será que eu coloco aqui? Nossa. Eu não sei o que colocar. Real. Não colocar essa vasoa aqui. Só pra aumentar o dano do especial, né? Aumentar a cura no si, no caso. E aqui eu vou colocar... Aqui era bom colocar o arçou do... Tem uma maçou aqui que quando morre a pessoa ganha mais... Mais poder. É o ganju, eu acho, né? É o ganju? É isso aqui. É o ganju. Pronto. Melhorar. Pronto. Deixei ele 3 estrelas? Ou a gente promove ele pra 4? Não dá pra... Nem se eu quisesse. Tá. 70k? Acho que já vai dar pra gente testar. Calma aqui na arena. Vamos ver, né? Vamos testar na viridiana. Óbvio. Óbvio. Espero que dê bom, amigo. Espero que dê bom. Espero que dê bom, meu amigo. Vamos lá. Eu só quero resistir. Se eu conseguir resistir ao ataque dela, já tá ótimo. Esse é o esquema. Vamos ver se a gente vai resistir à sequência de Vapo, Vapo Suprema dela. Não! Meu Deus! Meu Deus! Eu coloquei o Ichigo branco por primeiro... O Ichigo de aniversário por primeiro. Bom, ele já gastou um... Oh! 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 Aquela cura braba. Olha! Ult zona braba do Aizen. Que não sugou nada, mas tudo bem. O importante é que eu resisti. Ult do... Do... Do Stark aqui. O dele dá dano, né? O meu não dá dano. É incrível. Não congela, por favor. Nossa, mano! Para de dar especial, cara. Agora a gente vai, ó... Tirar os efeitos dele. E vamos dar dois sequências de ult nele. Vamos ver. Controla. Dá um controle bacana aí neles. Ah, mano. Pegou ele. Vai. 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 Ai Não, não mata meu Aizen Vixe, matou meu Aizen É, acabou Cara, mas Nossa, foi um lutão, hein O que que acontece aqui, olha Vamos lá Vamos dar uma melhorada Meu Aizen não vai atacar, então ele não vai dar muito dano É Como é que eu posso te dizer Muito dano, entendeu Ele não vai dar, ele não vai ser killer Ele não vai ser o killer, então eu vou colocar aqui Pra ele não dar dano Não precisa ver o inimigo que estiver abaixo É, 45% Então eu quero que ele dê muito dano Só isso Só quero que ele dê muito dano Então eu vou colocar Cadê? Aqui tá na Menina Tem um aqui que dá bastante dano Acho que é esse E o ataque é em 160% Então o seu grupo é 3 turno Início do combate Ok, vamos colocar isso aqui no início do combate Pronto Ó, nele é Eu vou botar o açô do Menino Ok Agora eu venho aqui Arena Aqui Viridiana E viro isso aqui Meu Deus Pronto Agora eu troco de posição Coloco o íntimo branco pra trás Pra ser o último Por quê? Porque o íntimo branco vai tirar a fúria E eu quero que ele tire a fúria de um desses aqui de trás Se ele tirar a fúria de um desses de trás Já tá ótimo Então vamos lá Não Eu fiz coquinha Eu não troquei a posição dos da frente Pra proteger o meu O meu Aizen Ok, mas tudo bem Vamos lá Não dá crítico Não dá crítico Irmão Para de dar crítico Pra que essa violência no crítico Não dá-lhe no meio Não dá-lhe no meio Não dá-lhe no meio Oxe Levou a minha aneliel Ok Agora a gente vai lá Tira os efeitos dele Controle Vai Controle Dá uma congelada Valendo aí Vai Duvido Não congelou Foi Nada Vamos lá Tiramos a fúria Ótimo Deu bom Ok Bate Pode bater Não Bate nela Ok Agora eles perderam um pouco de Qual é a palavra Não é de especial Nossa mano O time dele tem muita resistência Caramba Tiramos a fúria do Tensa Pelo menos Será que a gente vai resistir? Eu não acho que não Vai ter que resistir A ult do 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 O Do Do Iama vai lá Será que ele tira fúria? Não tirou Uhul Destruímos um Pelo menos Ai, caramba Ele vai matar a minha Ah, matou Ai, foi quase, mano Eu já sei o que eu posso fazer pra melhorar Tá Eu já vi um erro, digamos assim Tá Que é simples Colocar o meu Yama aqui Ou eu posso tirar o Yama e colocar O Mayuri também Que seria uma boa Né, porque ele tem a paralisia lá Mas eu vou deixar o Yama porque ele tem também a A tirada de De fúria, né Então eu vou deixar Vou fazer essa luta e vou pular Eu vejo porque o vídeo já tá muito grande, beleza E seja o que É Seja o que ele quiser Vamos lá Pulou É, perdemos Mas será que a gente matou alguém? Não sei Ali a menina não levou 2 milhões É Agora só pra mim conseguir vencer ele Falta tirar um aqui Falta de um dano Bem forte Tá, eu fiquei em terceiro, né Então agora a gente vai ter que tirar isso aqui Né, vamos ter que subir um pouco Tem que subir um pouco os pontos, né Porque já é Três ataques na Viridiana A gente perdeu os três Mas a gente já viu que o time já tá aguentando as porradas, né Agora só volta os danos Tá ótimo, mano Tá ótimo mesmo Galera, não sei se vai ter vídeo hoje Outras vezes Porque vai ter evento aqui na minha cidade Quer dizer, na minha cidade não Em outra cidade E eu tô indo pra lá Daqui a pouco É Eu bem que já tô atrasado Pronto Pronto Pronto, já estamos em segundo de novo aqui Depois a gente vai tentar encontrar esse mes aqui Mas é isso aí, galera Meu time já tá melhor Quando a minha A minha Orihimi Fica bem upada Talvez alguém te mais porrada, né Mas É isso Até a próxima, galera Tchau, tchau